Oh pessoal, juro-te mano, pessoal, pessoal Se eu tivesse feito stream Da minha sessão com o osteopata Vocês iam-me gozar pro resto da vida Acho que eu, não sei Foi muito doloroso Foi muito Não sei Foi muito mal Quando ele Ele meteu as 4 agulhas Ele meteu 4 agulhas nos sítios de dor Ele pegou na agulha Puma, puma, puma Assim, direitinho, lá nos 4 sítios Depois Até aí, tudo bem Quando ele pega nas agulhas Vocês não imaginam O que as mãos fazem Vocês não imaginam Já me adorou, já me adorou Olha, quando ele pega nas agulhas A agulha está assim E ele começa a fazer assim Vou morrer Tu és maluco Mano Mãe do céu, mano Esquece Eu nem acredito Vou ter que fazer isto 2 vezes por semana Olha, está fodido Está muito fodido Não, mas isso nem foi a pior parte Isso não Isso doeu muito Foi tipo 50% Mas depois quando ele tira as agulhas Ele tira Tira E eu Yes Mano, já passou Graças a Deus A pior parte já passou Não, era sem choques Era sem choques Ele meteu aqui uma cena aqui Outra cena aqui Neste braço, atenção Uma cena aqui Uma aqui E ele ligou a máquina E os meus dedos Mano, eu percebi Eu pareci um def Mano, os meus dedos estavam assim E eu O que é que se está a passar com a minha mão, mano? Quero que há os dedos e não consigo, mano? E ele estava a rir Mano, os meus dedos Estavam todos a bater mal, meu Eu queria esticar os dedos E que ele não dava, meu As máquinas estavam a prender os meus dedos para dentro Mas isso não estava a doer Isso não estava a doer O que começou a doer mesmo Foi quando ele começou a massajar com o dedo Nos pontos de dor, mano Ei, vai, mano Mano, esquece Mano, esquece, mano Quando ele Quando ele diz É aqui que está a doer, gente Quando estiver a doer, avisa E ele assim Não sei o que é Eu, ei Ei, ele Tô no caralho Não, não estás a perceber Não estás a sentir ele Mais ou menos Porque logo que ele acabou a sessão E fui treinar Tipo E foi, tipo Contrariar o trabalho dele Mas ele disse que podia treinar Mas com poucas cargas O Jorge Chega lá ao ginásio É poucas cargas Meto 50 kills aí Nessa máquina Ah pá, ele fazia 70 Meto 50 Meto 50 É, vai, vai É poucas cargas Ah pá, jam Foda-se Este é a mamar E vai, vai, vai E vai, vai E vai, vai E vai